Olá, pessoal! Boa tarde pra vocês, gente! Passando aqui para desejar uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todos vocês, tá? Gente, eu estou gravando uns shorts pra aumentar o meu número de views. Não, mentira! As minhas quatro horas, tá? Que aqui tem que ser verdadeiro, tá, gente? Pra aumentar os meus números de quatro horas. Gente, me ajude aí, por favor, gente, a alcançar as quatro mil horas, tá? Porque se eu aumentar as quatro mil horas, se eu alcançar, eu vou poder ser monetizada, daí eu vou poder comprar os meus produtos que eu tenho vontade de comprar pra mim poder apresentar aqui no YouTube, né? Pra poder empatar naquilo que eu tenho pra fazer, pra mostrar pra vocês aqui, tá bom? E... ou até comprar o meu... porque meu sonho é comprar de novo, não ônibus mais, gente, mas comprar uma vãzinha, sabe? Uma vã pequenina, ou até fazer um trailer, porque a gente não desistiu de fazer o motorhome. Aí a gente quer começar do nada, começar de novo, tá, gente? Até se alguém quiser patrocinar a gente aí, ajudar a gente a construir o nosso motorhome de novo, a gente está aceitando, tá bom? E... eu vou deixar meu pix aí embaixo, como eu sempre deixei, tá? Algumas pessoas já ajudaram, gente, mas só que é pouco, né? Porque pra montar novamente, porque a gente tá pagando aluguel novamente, né? E... o dinheiro do aluguel serviria pra todo mês empatar nisso, né? Mas... aí... é muito pouco, então tem que ser vários, tem que ser, assim, um patrocínio, e tem que ser compartilhado, e tem que pedir mesmo, gente, não é vergonhoso pedir não, tá? Pra começar o mundo tá... né? Nós estamos no apocalipse, né? Quem puder viver feliz, gente, daqui pra frente, vamos viver feliz. É... quem tem, vamos ajudar quem não tem, porque o mundo tá prestes a ter um fim aí, né? Nas coisas, então... quem tiver, gente, ajuda as pessoas aí, tá? Deus abençoe cada um de vocês, e uma boa tarde, tá bom, gente? Eu tô com um look aqui, gente, esse look aqui é de caminhada, tá? Caminhada, academia... eu ponho ele pra mim fazer academia, mas... Ó, gente, ele não tô pelada, tá? Que debaixo tem um shortinho, ó, que às vezes vocês veem a mulherada com esse short aqui na rua, e falam, olha que escândalo, aquela mulher com aquela saia, não sei o quê, mas não é, gente. A gente coloca pra não mostrar o bundão, pra não ficar peladão aqui atrás, né? Porque você estando com essa sainha aqui, você tampa a bunda, né? Porque nem tem necessidade de tampar a bunda, gente. Porque todo mundo tem bunda, e bunda é pra se mostrar nele, né, Lorena? Não! Fazer o quê? Não, tô falando na roupa. Tipo, você vai colocar um... É tapa-bunda que chama isso aqui, né? Tapa-bunda. Short saia, Lucas. Hã? Tem o nome short saia. Short saia, mas pra tampar o bundinho, né? Mas quem quiser põe, põe, gente. Quem não quiser também não põe. E eu põe porque eu tô muito estranha pra andar assim, mostrando só um shortinho, né? Porque, olha... É mais estranho, gente do céu. Ai, meu Deus. Nós que passa depois do... Não, diminuindo, tá, gente? Nós que passa dos 40, nós tem que andar mais um pouco incomportada, né? Então, gente, eu preciso acabar com isso aqui, ó. Tá difícil, viu? Mas eu vou acabar, tá? Eu tô diminuindo já a boca. Eu quero voltar a colocar minhas calças, a minha roupa de 36. Porque eu tô com 44. Então, eu quero voltar a usar aí os 36. Gente, mas isso aqui é o de menos, né? Deixa eu mostrar pra vocês como cotô. Como cotô. Ó. Eu vi cima do sofá. Esse é o Luquinho da Academia. Como dizia... Olha como eu fiquei legal aqui em cima. Ai, gente! Cada coisa, eu, hein? Cada coisa, meu Deus do céu. Gente doida. Então tá, gente. Fui. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.